Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos falar sobre as voltas da temporada de verão e da temporada de 1996 de Malhação no canal Viva Fique com a gente, é logo depois da vinheta Depois de exibir a primeira temporada de Malhação, atendendo a pedido dos fãs O canal Viva vai exibir a temporada especial de verão Com 25 capítulos, a temporada mostra a turma de Dado, Julie e Mocotó em um cenário diferente O Rancho da Maromba Lá, eles vão conhecer Doris, a proprietária do rancho Socialite e decadente, Doris não gosta de crianças ou adolescentes A turma da academia, hospedada em seus domínios, vai lhe causar inúmeros aborrecimentos A temporada começa a ser exibida a partir do dia 31 de maio Logo após o término dessa temporada, o canal Viva começa a exibir a temporada de 1996 de Malhação Nessa fase, Paula vende a academia para Ferraz, um rico empresário Ele morre em seguida, e os negócios ficam nas mãos de sua filha, a professora de futebol e Joana E de sua ex-mulher, Zizi, uma ex-manicure despachada, que é desafeto da enteada O conflito de temperamentos das duas, acaba se refletindo na administração da academia Tempos depois, Zizi parte uma viagem para o Tibete, e deixa em seu lugar o sobrinho Raul O bad boy da primeira temporada Mal caráter, o jovem comete falcatruas na administração da academia E influencia Luisa numa fase rebelde Já Ériclis começa a namorar a misteriosa Alex, que inaugura um sushi bar em sociedade com Joana O namoro fica abalado quando é revelado que Alex é prima de Cassandra A grega que Ériclis trocava cartas na primeira temporada, e que faleceu após o fim do romance Do outro lado, Joana se apaixona por Hugo, o funcionário da colônia de férias Rancho da Maromba Que se torna professor da academia Mas o romance é abalado com a gravidez da perua Dóris A sua ex-namorada Que se torna nova sócia da Malhação Malhação 96 tem previsão de estreia para o dia 5 de julho Após a exibição da temporada de verão E aí, gostaram das escolhas do Viva? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!